Olá galera, tudo bom? Tô aproveitando aqui que eu estou no stand da Cristal. Aqui, gente, nesse mega congresso, esse hóspede, o qual acontece uma vez um ano e reúne várias pessoas ligadas à odontologia. Aqui, gente, a gente consegue encontrar muitos equipamentos, você pode ir, sabe? Alta tecnologia. Mas eu preciso apresentar pra você que ainda não conhece, essa seladora. Todo consultório odontológico precisa ter essa seladora aqui, porque olha só o tanto que ela nos ajuda. Você vai colocar ela aqui, ó, grau-se, aí você vai inserir aqui. Vamos supor que eu preparar aqui o pacote. Coloquei aqui o tamanho que eu quero, tá? Agora eu só aperto aqui o botão, gente, ó, pra frente. Espero a luzinha ficar verde. Aguardo um minutinho pra ela dar aquela selada. Ficou verde? Eu só venho aqui, ó, e corto. Levanto. E está aqui, gente, o selamento empancado. E uma abertura pra facilitar a água, gente, pra facilitar a questão da abertura ali no momento que você estiver querendo usufruir, usar o instrumental. Gente, isso aqui é muito bom. Então, super indico você, que está precisando de uma seladora nova, me chama no direto, porque eu tenho uma oportunidade incrível pra você. Galera, e olha só que interessante. Ela possui um sistema, que olha só, aqui está super aquecido. Porém, se eu bato a mãozinha aqui, ó, eu não me queimo. Só que tem um detalhe, toda a espelha durante a correria, às vezes esquece a medita seladora ligada. E ela possui um bom sistema. E quando ela atinge uma determinada temperatura e não está em uso, ela mesmo desliga automaticamente. Então, gente, isso aqui, ó, é o sonho de toda a SBA e a SBA.